E aí, galerinha que curte o programa Zapacaltri, olha só com quem nós estamos hoje estreando o quadro, abrindo as portas para o programa Zapacaltri. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, e vocês? Primeiramente, é um prazer aqui estar recebendo vocês, estreando aí com vocês esse novo quadro, essa nova trajetória aí do programa. Eu que agradeço pela oportunidade, em primeiro lugar, pela oportunidade, pela paciência e por disponibilizar para a gente, é claro. Não é qualquer um que abre as portas para a gente poder entrar e conversar, bater esse papo, então muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço por ter um carinho de querer me entrevistar também. Para mim é realmente um prazer mesmo, de verdade. Nossa, eu que agradeço. E Nicolas, vem cá. É difícil a gente pegar e falar Nicolas, né? Geralmente é o Jaime, Jaime, Jaime. Geralmente é o Jaime, né? Até em casa, às vezes, minha mãe, Jaime, não sei o que. Uma zoeira só. E para você, você já acostumou com isso? Ou não? Falar, ai caramba, eu queria ser chamado de Nicolas, ou não? Não, já acostumei, já acostumei. A gente gravou novela em 2012, né? Começamos a gravar em outubro de 2011, esse ano está fazendo oito anos já da novela. E aí a galera pensa que foi ontem, assim, né? O pessoal me vê de barba hoje no shopping e fala, meu, você não fez carrossel ontem, cara? Eu falei, então, esse ontem foi há oito anos atrás. Nunca cresceu, né? Para a galera, você nunca vai crescer. Não, é, não. Tanto que eu já fiz outros personagens em outras séries, outros filmes também, mas, tipo, a galera sempre fala, meu, por mais que você tenha feito outros personagens, você vai ser o eterno Jaime para o resto da vida, né? Exatamente, né? Para a gente é o eterno Jaime, né? É, não, o pessoal comenta bastante, sim, curtiu. Curtiu bastante, a novela foi muito marcante, assim, acho que a galera curtiu bastante, pegou uma época bem boa, assim, né? Foi a primeira novela infantil do SBT também, então, aí depois que começou a vir essa fase, eu acho que Titas, Cúmplices, aí onde a gente tem bastante amigos também, né? Todo mundo, a gente já virou uma grande família lá, né? E hoje, assim, tem contato com todos ou não? Não vou dizer com todos, até porque cada um mora num canto de São Paulo e cada um tem a sua correria, seu trabalho, né? Os eventos e tudo mais, é difícil a gente se encontrar para, sei lá, para marcar, para conversar e tal. Geralmente a gente se encontra mais em festa, em evento, que aí aglomera a galera toda, né? A gente fica brincando, até. Ontem estava na festa do Constantino, que fez o carrossel comigo, mas tem umas festas que a gente brinca, tipo, ah, se cair uma bomba aqui dentro hoje, acabou o elenco nacional infantil, né? Que é do SBT, que vai morrer todo mundo. Não vai ter mais elenco infantil no Brasil. Muito bacana, né? Mas agora, uma coisa, Nicolas. Galera, olha, para quem ainda não conhece, é claro que conhece toda a trajetória. Quem acompanha o Nicolas Torres, né? E esse menino, veja bem, desde os cinco anos de idade e agora, quantos anos de carreira? Porque ele ainda é novinho e ainda vai contar também para a gente do aniversário, né? Do aniversário. Está chegando, está chegando. Mas fala um pouquinho para a gente aí, um pouquinho dessa... Porque desde os cinco anos, né? Desde os cinco, verdade. Comecei com cinco anos nos Trovadores Urbanos, é um grupo de serenatas aqui de São Paulo. Meus pais são nos Trovadores Urbanos até hoje, estão lá, sei lá, 23, 24 anos. E aí comecei com eles nos Trovadores Mirins, né? Vestindo a roupinha caráter, né? A roupinha dos anos 20, suspensório, boininha, cantando as clássicas da MPB. E aí comecei a carreira lá, sempre foi do ané, assim, a influência musical e artística foi sempre muito grande, né? E graças a Deus que tenha sido grande, porque eu não me imagino em outra área. Mas aí comecei cedinho, já participei também de musicais, dublagem, né? Já fiz bastante coisa, Diego. É muita coisa, porque eu estava vendo... Gente, galera, ó, é teatro, é shows, é dublagem. Rapaz, onde é que você arruma tanto tempo pra fazer tudo isso? Rapaz, também não sei. Agora tem a faculdade juntos também, eu tô estudando toda noite lá no Mackenzie também. Olha, e tá fazendo o quê? Ah, eu tô fazendo propaganda e marketing agora lá. Tô pra me formar daqui dois aninhos ainda, tô na metade, tô no quarto semestre. Mas curtindo pra caramba, assim, tá sendo um aprendizado muito grande pra mim. Minha primeira faculdade, né? Quero fazer, quero estudar muito ainda, quero fazer pós, doutorado, enfim. Tem umas viagens aí que se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas aí estamos nessa correria, né? Conciliar aí a faculdade, os estudos, os trabalhos, os trabalhos profissionais também, né? Com a vida pessoal também, o lazer. Exato, exatamente. A novela é puxadinha, mas a gente sempre tem um tempinho pra tudo aqui, né? Dá pra curtir bastante. E você fez musicais, né? O interessante é que eu gosto muito de falar sobre isso, porque aqui no Brasil, assim, não é muito costume a gente ver esses musicais. É um negócio muito, infelizmente, né? Sim. E é um negócio, assim, muito 10, né? Fala pra mim, assim, um pouquinho dessa experiência dos musicais. Não, é como você falou, infelizmente o pessoal não tem muito o hábito, né? De frequentar teatro, frequentar musical, coisa que tá faltando muito aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, né? Mas eu comecei nos musicais com nove anos. Foi nove, dez anos. Meu primeiro musical foi em 2010, o Rei Eu. Direção do Jorge Tacla também, que é um dos mais renomados diretores aí do circuito. Muito musical, né? Do país. E aí foi o Príncipe do Bolinho com o Tuca Andrada e um elenco extraordinário lá. Eram 16 filhos do Rei, né? Um clássico da Broadway. Mas aí comecei no Rei Eu, fiz uma ópera e palhate também, onde a ópera era só cantada, né? Tinha que cantar com aquelas coisas bem óperas. Era bem legal. E aí, em 2012, junto com a novela, junto com o Carrossel, eu tava no Família Adams, que foi aqui no Teatro Abril, antigo Abril, que agora é Renault. Mas aí foi o Feioso, filho da Marisa Hort, do Daniel Boaventura também. Foi um musical incrível, incrível. Eu sou apaixonado até hoje, lembro das músicas até hoje. E foi muito marcante também, por conta da época, né? Que foi aquela transição. Eu tava no oitavo ano da escola, junto com a novela, junto com o musical. Foi aquela baita correria. E aí, depois do musical do Família Adams, em 2014, fiz o Menino Maluquinho, no Teatro Bradesco. E, posteriormente, é a Cidade dos Sonhos, onde eu fui protagonista, um musical natalino também, pra trazer toda essa magia do Natal. De onde surgiu o Papai Noel. Tinha uma história bem lúdica, bem bacana. Foi bem gostoso também de fazer. E agora, também, a respeito das dublagens, né? É difícil de fazer. E você faz uma vozinha, sabe, de um... Ah, ela falou. Porque não tem jeito, né? O pessoal curte muito, né? Curte e tem muita gente que não sabe que eu sou dublador, ou que eu já tenha feito os personagens que eu fiz. Fez pouquinha coisa, né? Fez pouquinha coisa. Graças a Deus, já dublei bastante coisa, cara. Tô voltando agora a dublar. Eu voltei ano passado, na verdade. Eu dublava muito desde os oito anos. Comecei com oito anos na dublagem. E aí, já dublei Backyard, Gansley e tal. Bavárias Aventuras de Badu. Putz, se eu for falar tudo que eu dublei, graças a Deus, já tem uma pequena lista aí. Mas acho que o mais conhecido foi o Austin do Backyard. É que todo mundo que eu... Toda hora que eu falo, falo, meu Deus, Nicolás, era você! Você fez minha infância e eu não sabia. O que que é isso? Mas era... Putz, é que minha voz tinha oito anos na época, né? Mas era mais ou menos... Oi, meu nome é... Eita, lascou. Oi, meu nome é Austin e nós somos seus amiguinhos os Backyard Girls. Aí, né? Mas minha voz era bem mais agudinha, né? Agora já deu aquela engrossada. Ai, Nelson. E, Nicolás, uma coisa, né? Você, assim, você... É tão gostoso você ver que você fez parte, né? E continua fazendo parte, assim, dessa galerinha da infância, né? Porque você também é muito novinho, né? Vai fazer 20 anos agora, viu, galera? Segunda-feira. Segunda-feira agora, dia 2 de setembro. 2 de setembro. Olha só que chique. Trocando a marcha aí, 2.0. Então, e pra você, assim, é bacana, né? Você fazer parte, né? Porque eu, na minha época, eu vou falar uma coisa, né? Que eu não posso revelar a minha idade, né? Mas agora eu vou falar. Eu vou falar e o pessoal vai descobrir, né? Na minha época era o sígio do pica-pau amarelo. Olha só como faz tempo. Os trapalhões. Pronto. Revelei, mas não tô nem aí, não. Feliz daquele que envelhece, né? Eu queria ter nascido nessa época também, nos anos 70, 80, pra ter pego toda aquela vertente musical rock'n'roll, ali ter vivido aquilo. Nossa, cara, meu sonho era ter vivido aquilo presencialmente. Hoje eu curto pra caramba, mas... Aquela época foi maravilhosa, né? Nem me falam. Não faltam mais aqui. Então, e pra você, assim, saber que você faz parte, né? Do pessoal, da criança, que assistiam muito a esses desenhos, e carrossel, né? Pra você, assim, qual é a emoção pra você? A pessoa chegar e falar isso pra você? Ai, Nicolas, você fez parte da minha infância. É muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz, porque até hoje chega o pessoal, né? Na época, principalmente, né? Porque estavam acompanhando bastante. A novela já reprisou quatro vezes no SBT. Até no passado estava reprisando o carrossel. Então, assim, a gente pegou diversos públicos, né? Desde a época da galera que acompanhou a gente na primeira vez que passou. Tanto nas outras reprises, assim, o público foi crescendo com a gente. E cada reprise que passava, entrava uma galera nova e mais nova vendo e assistindo e acompanhando lá o carrossel, o Jaime. E eu fico muito feliz, assim, de ter feito parte da infância de muita gente. Tanto no carrossel quanto na dublagem. Muita gente não sabia da dublagem, mas, assim, acabei fazendo parte do pessoal, né? Da infância da galera. E hoje, com as redes sociais também, né? Com esse poder de influência que a gente tem, né? Agora somos todos digitais influencers também, né? Conseguimos esse cargo agora também. Acho que é super importante a gente sempre passar uma mensagem positiva e estar... Porque, querendo ou não, a gente é formador de opinião, né? E a galera se baseia muito no que a gente fala, no que a gente veste. Exato. E seguem muito o nosso caminho aqui, né? Vão com a gente nessa. Então, acho muito importante, muito... É muita responsabilidade, assim, pra gente, né? Ter que passar uma mensagem bacana pra galera. Eu sempre me preocupei muito com isso, né? Mas fico muito feliz do carinho da galera. Assim, graças a Deus, eu não tenho muitos haters, assim. Aquela galera que fica mandando mensagens odiadoras no Instagram. O pessoal curte bastante o meu trabalho. E eu tô sempre fazendo com muito amor, muito carinho. E espero que a galera curta mesmo, assim. Porque eu faço com muito gosto, assim. Espero que o pessoal goste. E faz muito bem feito, viu, galera? Obrigado, que isso. Sem falar da simpatia, do carisma. E agora, você sabe o que eu quero falar? Aí o pessoal fala assim pra mim. Nossa, mas Zapa Coutre... Mas ele não canta sertanejo. Mas galera, olha só. Não precisa de cantar sertanejo pra fazer parte da música. Porque a música, ela é assim. Ela une as pessoas. É linguagem universal, né, galera? Exatamente. Estar aqui com o Nicolas aqui... É claro que ele tem muitos trabalhos. Fala um pouquinho, também, assim, a respeito do show. Você também teve aí... Você teve um álbum aí que lançou, não foi um single, não é isso? Em 2018? Isso. Em 2018, na verdade, eu lancei dois singles. Um no começo do ano em março. Uma pegada mais pop rock. Chama-se Eu Te Perder. Já tá em todas as plataformas. Tem o videoclipe também no meu YouTube, no meu canal. Olha... E agora, no fim do ano, tive o prazer de gravar com os meninos da Paraisópolis, a Orquestra de Paraisópolis, a música Miss You. Quem compôs foi o Edson Sávio também, um grande... Virou um grande amigo meu agora também, super gente boa, talentosíssimo. Ele é da comunidade também de Paraisópolis. Exatamente. Ele compôs essa música e aí, por meio de uma amiga nossa aqui da família também, acabei conhecendo o trabalho dele, conhecendo a música. Eu falei, meu, eu preciso gravar essa música. Sabe? A hora que eu ouvi, já começou a arrepiar que eu falei, meu, essa música tem que ser minha, eu preciso gravar esse negócio. E aí a gente conversou, o Edson ficou super feliz também, a gente fez um trabalho bem bacana junto com o meu produtor musical, com o pessoal, o Dudu Maçoneto. E aí já tem esses dois singles aí, lancei um em 2015 também, hashtag todo seu, naquela época que tava bombando essa coisa de hashtag, né? Foi bem bacana, uma pegada meio pop rock também. Sempre seguindo, assim, a música é a música, como a gente falou, universal, né? Agora tô pra lançar meu novo EP também, já tô com algumas gravadas aí, já tô compondo outras, já preparando algumas novas pro pessoal também, tô pra lançar logo mais aí nas redes. E aí vai vindo uma pegada meio, vem um meio regatom, um negócio mais dançante, vai lar aqui. Coisa boa, hein? É, coisa boa demais, rapaz. Mas tá meio bacana, assim, tá vindo coisa muito boa aí pela frente. E que bacana, você falou aí das suas composições, mas sertanejo, você curte um pouquinho de sertanejo, rapaz? Cara, vou te falar que assim, eu não tenho tanto costume de ouvir sertanejo, funk, essas coisas, mas eu ouço bastante, até porque hoje em todas as festas, todos os rolês que a gente dá com os amigos só toca isso, então sei todas as letras, em shows mesmo, eu faço músicas de alguns amigos meus e a galera curte pra caramba. No interior, eu mando lá um atrasadinha, um sertanejão, a galera pira lá, é bem gostoso, é bem divertido. É bem gostoso, né? E, Nícolos, agora os projetos, porque eu vi que você, pro primeiro semestre, você tinha um projeto, né? Você já concluiu esse projeto pra 2019 ou não? Pro segundo semestre? Eu corto, hein? Não, mas ó, agora no segundo semestre tá pra lançar um longa-metragem que eu gravei no passado também com Marcos Veras, Mia Mello, Nanny People, Edmilson Filho, um elenco da pesada aí da comédia brasileira. E aí, é uma super comédia, vai ser um pouco diferente do Carrossel, assim, a faixa de um pouquinho mais alta, quem sabe como é que é, mas aí vai ser bem bacana, tive o prazer de gravar em agosto do ano passado, tá pra estrear agora entre novembro e dezembro, mais ou menos, ou não sei se ano que vem também, ainda não passaram a data certa pra gente dar estreia, mas aí junto com longa-metragem, como eu falei, tô pra lançar meu trabalho autoral aí nas músicas também, fazendo bastante show, bastante evento. Tô com parceria também com o SBT Interior também, a gente tem feito que agora sou padrinho de um evento deles que chama Companheiro, é onde a galera da cidade, né, para a cidade toda lá, faz um evento bem bacana, e onde o pessoal leva os cachorros na praça pública, aí tem vários sorteios, ah, o cachorro é mais parecido com o dono, a melhor fantasia do cachorro é do dono, e aí é bem divertido, bem gostoso pra galera passar tarde, aí no fim tem o meu show, aí já fiz em alguma cidade, já fiz em Araçatuba, Birigui, Catanduva, agora vai ter agora em Rio Preto, Olímpia também, a gente tá rodando todo o interior ali, com o SBT Interior também, já tenho mais esse prazer também de fazer parte de um projeto tão bacana como esse. E além da música, se pintar algum filme, novela, que a gente tá à disposição aí da galera, né? Com certeza, né? Com certeza. Tô com o tamanho do mercado aqui. A fichinha dele tá tão desse tamanzinho, gente, que olha só, abre aqui, ó, é enorme, e tem muita, ainda tem muita, muito trabalho pela frente, né? Se Deus quiser, completando os 20 agora, né, tomara que tenha bastante estrada pela frente. 20 aninho, né, coisa boa. 20 aninho nas costas, que já tô na idade do condor aqui, com dor nas costas, dor nas joelhas, dor na dor de tudo. Juntou tudo, então. Juntou tudo, aqui tá tudo como lá, né? Nicolas, você é demais. E deixa eu te falar uma coisa, com 5 anos, né, já vai fazer 20, e o apoio da família, porque eu quero falar, gente, agora, vou falar com uma gata, você tem ciúme dessa mulher? Nem um pouco, cara. Tem certeza, rapaz? Vou falar, todo mundo pergunta, acha que eu tenho, mas não, a gente é muito amigo, assim, a gente conversa bastante sempre, e a gente sempre tá junto, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, e não tenho ciúme não, cara, dá um trabalhinho de vez em quando, ela, né, a galera que é bonitona, sabe como é que é, né, tal, mas não tem ciúmes, né? Não tem ciúmes, mas ela tem de ser. Não, também, até que não, cara, eu acho que não, espero que não, assim, ela diz que não tem, né, vai saber, deve ter aquele ciúminho de mãe, aquela coisa, né, mas não, era super tranquila também. E vamos bater um papo com ela? Bora aqui, cadê ela, cara? Márcia, venha pra cá, Márcia. Nós estamos com... O prazer é todo nosso. Aqui em casa, né? Nossa, eu que agradeço, né, Márcia, por você abrir as portas pra gente, né, Nicolas? Imagina que é isso, um prazer mesmo, viu? E olha que mulher bonita, hein? Essa aí é bonitona, né? Minha Nossa Senhora! Sem dormir hoje, aquela. Olha, que foi melhor. É, aí dá trabalho, hein? Dá, você já imagina, né, cara? Não dou, não. Só de boa, boazinha, não? Não, é, não, na verdade, é os caras que dão trabalho, entendeu? Tá vendo aí, né, olha só. Mostra, cadê o muque? Mostra o muquinho, ó. É, meu muque, que fez três meses em academia. Não tá treinando, tá tudo certo, né? Mas, Márcia, fala pra gente, assim, ó, porque hoje em dia, hoje em dia não, sempre foi, a família sempre é a base, né, pra tudo. E um rapaz com cinco anos de idade, hoje, né, já vai completar agora vinte, né, com um currículo, assim, enorme, de tantos trabalhos. Fala um pouquinho, assim, do apoio, né? Porque é tão bom pra gente, é tão prazeroso você ver um filho, assim, realizando toda essa sessão e a gente poder também estar presente. Porque muitos falam, não, não quer nem meu pai, nem minha mãe, quer saber se não. Mas não, ela tá ali, eu sempre vejo que ela tá presente. Fala um pouquinho pra gente. Sempre. Então, na verdade, é assim, eu acho que o apoio da família é essencial, né? É o que faz o caráter, a personalidade, né, acho que traça isso. Mas, na verdade, é assim, nós éramos músicos, somos, né, o pai e a mãe, e ensaiávamos em casa, de pequenininho, trabalhávamos com os trovadores mirins, na época, e o Nícola sempre muito atento musicalmente, uma sensibilidade. Então, a gente fazia o repertório, ensaiando o repertório, a gente ia puxar a próxima, ele entrava antes, ele sabia, a gente nem dava nota, ele já tava fazendo a próxima canção. Abusado. Ele sabia, abusado, que era uma coisa, sempre, né? Então, e aí a gente falou, nossa, Níc, quer fazer filho com a gente, a Serenata, já? Quero, embora muito tímido, sempre. Eu era travadaço. Muito tímido. Muito travado, muito tímido. Santo de casa não faz milagre, né, porque uma mãe louca dessa tem um filho tímido, centrado, entendeu? Centrado, que absorve bem as coisas. Aí, no fim, ele começou a fazer com a gente, os trovadores, os trovadores, isso aí para a palavra cantada, era o solista deles, aí eu comecei também a trabalhar com a palavra cantada. Nós éramos professora de coral, eu, da escola onde ele estudava, de madres, e aí depois eu comecei a trabalhar como regente também da palavra cantada, que ele era o solista. Então, coitado, a mãe não tinha como estar fora da situação, né? Querendo ou não, ela estava ali, ela não adiantava falar, não, não quero, mãe. Imagina ser aluno dos pais, né, de coral, coitadinho. Era um problema, era um problema. Sofriu, o bichinho sofreu, confesso. Não tenho aula com seus pais, galera, que é uma coisa que... Era referência, era um exemplo, né, tinha que dar o exemplo. Eu abri a boca, mãe, mãe não, aqui é professora, aqui, ah, fica quieto, menino. Falei, nossa. Júlia, se eu traumatizamos o baby. Você falou que é isso, não sabe nem brincar. Que grossa, né, não sabe nem brincar, era zoeira, só que absurdo. Você vai falar direito. Rapaz, né? Ah, mas olha o resultado aí hoje, ó, o cara é um rapazinho bom, viu? O apoio, então, é tudo, né? É tudo, a gente está sempre por perto, até porque a gente também, por sermos músicos, os olhos eram sempre atentos a esse lado, né? E, coincidentemente, o cara nasceu chorando em si bemol, né? De mim, você não nasceu escutando na final. Afinadíssimo, afinadíssimo. Se você desafinar, você é numa na orelha, que é uma válvula. Desde bebê, reproduzir os sons, assim, nos tons, né? Que a gente pedia, né, exigia dele. Então, assim, tinha que apoiar, né? A gente percebeu que ele realmente era um músico nato, né? Que bacana, né? Só orgulho, né? Só orgulho. Ele é uma bênção, né? O rapaz é bom. É bom demais. E agora, assim, para a gente finalizar, tem um trabalho dele que você fala, Não, Jaime, não, porque você está chamando de Jaime toda hora, né? Chamou. Aqui em casa era James, até. Já tinha derivações, entendeu? Já derivava. James. James Calilão. Até hoje a gente chama de James, né? É verdade. Tem uma história legal. Tem uma história. E para você, de tantos musicais, de todos esses trabalhos que nós falamos, Qual para você, assim, que você tem um carinho enorme ou não? Ou todos foram iguais para você? Cara, não vou falar que todos foram iguais, que cada um foi num período da minha vida diferente, né? Assim, claro que eu sou grato por ter feito todos e todos são muito importantes para mim. Assim, eu tenho um carinho absurdo por tudo que eu já fiz e por tudo que eu vou fazer. Ainda não sei o que vem pela frente, mas... Vai ser muita coisa. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza eu vou ter bastante carinho, assim. Como minha mãe falou, assim, eu sempre fui muito centrado, dedicado. Tipo, quando eu entro num projeto, assim, eu entro de cabeça e tento dar meu melhor ali para fazer um trabalho bacana, né? Junto com a equipe, junto com toda a produção. Mas acho que não tem como não falar do Carrossel, assim. O Carrossel foi um marco porque foi um grande divisor de água ali para mim na minha carreira. Tipo, foi... Já tinha feito muita coisa antes da novela. Muita gente não sabe, né? Que me conheceu pelo Jaime. Mas comecei com 12, né? Já tinha feito sete anos aí de um monte de coisa. Dublagem, show, jingle, locução, enfim. O SSTV. Mas o Jaime foi onde eu tive essa repercussão, assim, onde eu explodi para o Brasil. Hoje, a novela passa no mundo inteiro, quase no mundo inteiro, né? Passa em diversos países aí. América Latina, Indonésia, Angola. Então, vem muita gente de fora mandar mensagem para mim. Aí, o que eu falo? Mãe, pelo amor de Deus, estou famoso fora do país. Que isso? Que absurdo! Que legal! E aí, assim, eu tenho um extremo carinho pelo Jaime, pelo Carrossel, pela novela. Pela série também, Patrulha Salvador, que eu continuei como Jaime, né? Nos filmes do Carrossel 1 e 2. Então, fez parte da minha história. Vai fazer eternamente. Eu sou muito grato a toda a equipe, toda a produção também da novela. Que até hoje a gente tem contato também com o pessoal do elenco. Então, marcou muito, assim, eu tenho um carinho extremo, gigante, gigante pelo Carrossel. E com certeza marcou muito para nós, viu? Na vida de todo mundo. Tanto das crianças, né? Que assistiam, é claro, como para as mães, né? Porque, é claro, viu o Jaime, aquela coisinha, né? Gosta! Né? As avós também. Vem umas vozinhas, né? Jaiminho, meu netinho, te adoro. E gruda na minha costela. Coisa mais linda, fofinho. É muito fofo, né? Muito bacana. Então, eu acredito que esse trabalho também é especial, não só para vocês, como para todo mundo, né? E, Jaime, ó... Bom demais, né? E, olha só, para finalizar aqui, nós temos um presente aqui. Beijo, Jaime, o meu beijo. Olha! Olha! Tá estranho. Minha noitora poderosa. Que legal. Quando você vai vir para a próxima entrevista? Olha! Ah! Você já está querendo mais colar aqui. Você vê como é que é a situação. Sempre que convidatamos, a gente se entende. É, com certeza, né? Olha! Faz coleção. Faz coleção? Faz. Cara, eu sempre tive um negócio com caneca, assim. Cada lugar que a gente vai na viagem, em qualquer trabalho, eu sempre compro uma caneca do lugar para ter uma recordação. Olha isso! É estranho! Que demais! Ah! Abriu as portas para o Zapacaldi, ó! Zapacaldi! Chique! É simples, mas é de coração para você, viu, Nicos? Vou guardar com muito gosto aqui. Obrigadão pelo presente aí, pelo carinho. E bora, então, convidar a galera, vai ser, do seu trabalho aí no Sesc, é isso? Verdade, ó! É sábado agora, dia... Senac, né? Senac? Gosto no Senac, aqui de Osasco, aqui pertinho de casa. Vou estar lá a partir das duas e meia, mãe? Das duas horas. Acho que é das duas horas lá para uma... Das 14h às 16h. Das 14h às 16h para uma entrevista bem bacana. Vou cantar bastante para a galera. Logo mais tem a Flit também, feira de literatura infantil de Taubaté. E aí vou estar lá com a minha banda também, fazendo um som para a galera, divertindo o pessoal. Tem shows também com o companheiro, né? Com o projeto do SBT. Tem shows aí para lançar as músicas. E aí a galera pode estar acompanhando nas minhas redes sociais também, né? Sempre estou postando aí. Toda semana tem cover novo no Instagram, no canal. E é isso aí. E as redes sociais, hein? Como é que a galera te acha aí nas redes sociais? Gente, ó! Meu Instagram é super simples, ó! É Nicolas Underline Torres, o Insta é Nicolas Underline Torres. Na Rádio. Na Rádio Sote também agora. Ah, na Rádio, na Rádio! É verdade, é tanta coisa. É bom ter uma mãe, né? Eu sou o ponto dele e ele é o meu. Amanhã é o ponto aqui. Um ajuda o outro aqui. Verdade, além das redes sociais, claro, toda terça-feira agora eu estou tendo a honra de ser apresentador de rádio, não é que chique? Ui, que chique! Estou com um quadro também no programa I-Fan da Rádio Sote, uma rádio online aí. A chama Suingando com o Nicolas Torres, conhecido pelo sentido mesmo. E aí onde eu estou recebendo os convidados, tem bastante música, muita conversa, muita entrevista. E o pessoal tem curtido bastante lá. Cada semana eu estou levando uma galera diferente. E aí toda terça a galera pode me acompanhar lá também, né? Tenho falado da minha carreira, dos novos projetos. Mas as redes sociais, como eu já estava falando, Nicolas Underline Torres no Instagram. Meu canal no YouTube, Nicolas Torres. Tem a fanpage no Facebook, não tem o perfil no Facebook, então se alguém te pedir solicitar o perfil como se fosse eu, não sou eu. Só tem a fanpage lá, que é oficial, Nicolas Torres. Tem o Twitter, Nicolas Torres 3. Agora no LinkedIn, Nicolas Torres também. Para quem quiser acompanhar a minha carreira. Tem toda a trajetória lá, a experiência, tudo lá. Está bem explicitinho lá para a galera. E a galera pode acompanhar, que eu estou quase todo dia postando coisa. É isso aí. Então o negócio está chique demais, né? É, graças a Deus. Na correria, tem que ser. Então, Nicolas, nós vamos colocar um pouquinho ainda da música que você falou que já está no YouTube para a galera curtir. Pode ser? Por favor, aqui, ó. Espero que vocês gostem. Então é isso aí, galera. Curte aí. Agora. Então um beijão, fica com Deus. Estamos juntos e misturados. I'll remember your face every day I'll remember your going away I said I love you And you said me too So I never understood why you left I'll remember your head and hold mine I've got you on my mind Walking, I'm talking about the world I want to meet you And say some words I miss you 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 Se inscreva no canal. 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 E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijo e pronto. Hoje eu te beijo e pronto. Logo mais vai estar com todas as plataformas. Eu vou e o pior de tudo. Não sei o que você faz. Sempre que a gente se inscreva. Ela vinha com ela. Mas já desconfiava. E olha que eu gosto muito. E olha que eu gosto muito. E olha que eu gosto muito de correr perigo. Rafa, que música. Top, show de bola E eu só queria saber quem foi que compôs essa música Eu compus Música minha em parceria com uma grande amiga minha Xandrela Azevedo, também compositora maravilhosa Minha mãe também participou um pouco da composição Olha Aí foi uma composição em conjunto A música é nossa Nicolas, parabéns Muito top, tá? Deus abençoe, muito sucesso E muito obrigada por tudo, viu? Tamo junto e misturado sempre É, valeu Caramba Música 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 Música